A Comissão de Educação se reuniu para a segunda reunião extraordinária do colegiado para debater sobre o projeto de emenda à Constituição que será enviado aqui para a Assembleia Legislativa pelo governador Tarcísio de Freitas. Esse projeto pretende reduzir o percentual da educação de 30% para 25%. Esse percentual é previsto na Constituição do Estado de São Paulo. O debate começou hoje e vai até as próximas reuniões. A deputada professora Bebel pretende que os demais deputados do colegiado indiquem nomes para que possa ser colocado diversas posições aqui na Comissão de Educação e Cultura. O Brasil tem que ser comparado com ele mesmo. O Estado de São Paulo tem que ser comparado com ele mesmo. Nós temos que analisar os históricos que tem, o que foi feito de errado e ao mesmo tempo dizer não, isso não pode. Nós temos que recuperar e ao mesmo tempo investir na educação. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, cada vez menos as pessoas estão matriculando pessoas em escolas e cada vez mais as pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, precisando cada vez mais de hospitais do que de escolas. Melissa Araújo para a Rede Alespe.